Essa mulher é Linda Bradford, uma investidora lendária de Wall Street que conseguiu ganhar 145 milhões de dólares em 34 anos de carreira, contrariando todas as estratégias de investimento de longo prazo usadas por investidores como Ray Dalio, Warren Buffett e até mesmo George Soros. Essa famosa vovó de Wall Street já tem 65 anos e foi proibida de operar no mercado pela sua família, por um motivo que tu não vai acreditar, cara. Mas não antes de descobrir o método que ela utilizava. O segredo da Linda Bradford tá numa única estratégia alterada de investimentos na qual a investidora tem um setup básico, mas o reconfigura completamente em 7 passos. 7 passos que tu também vai poder replicar aí no teu operacional em questão de 30 segundos ou menos. É realmente muito simples. É o chamado sistema anti. Se a Linda Bradford não tivesse acumulado uma média de ganhos na ordem de 4 milhões de dólares por ano, em média, por 34 anos, eu diria que isso é uma grande furada. Mas o fato é que, além do dinheiro, ela conquistou uma reputação global e uma posição de destaque entre os magos do mercado, ranqueado no livro best-seller New Market Wizard, do Jack Schweiger. Então já abre o teu setup, se ajeita na cadeira, porque no final desse timer eu vou te mostrar quais são os 3 princípios controversos de trade que a Linda Bradford respeitou durante toda a sua carreira para ganhar, em média, 4 milhões de dólares por ano, por 34 anos. Quais são as 7 alterações que ela aplica religiosamente no próprio setup para fazer lucros no mercado. E como você pode fazer o mesmo ainda hoje, seja você um trader iniciante, intermediário ou avançado, independentemente do dinheiro que você tem na conta para investir nos trades. Linda Bradford começou sua carreira em 1981 na Bolsa de Valores do Pacífico, que era uma bolsa de valores regional americana que nem existe mais hoje em dia. E desde então, Linda operou por 34 anos, se aposentando em 2015 com um track record absurdo de 145 milhões de dólares. Aqui estão os 3 princípios incomuns que ela seguiu para conseguir esse feito. Princípio número 1. Humildade intelectual para aprender um novo método, mesmo que você seja cético. Parafraseando a investidora. Eu realmente sinto que poderia revelar todos os meus segredos e isso não faria diferença alguma. A maioria das pessoas não consegue controlar suas emoções ou seguir um sistema. Na verdade, a maioria dos traders nem sequer seguiria meu sistema, mesmo que eu lhe desse instruções passo a passo, porque minha abordagem não lhe pareceria adequada, diz a trader. Esse é um princípio poderoso, porque quando você começa a empilhar experiência no mundo do trade, você desenvolve uma paixão pelo seu método, pela sua maneira de investir. E justamente nesse afeto pelo próprio método, muitos traders não têm a humildade intelectual de aprender técnicas radicalmente novas que poderiam, inclusive, fazê-los muito ricos. Então, resumo da obra. Até mesmo o sistema de trade mais lucrativo do mundo não pode ser aplicado com sucesso sem que você tenha disciplina emocional para isso. Quer ver um exemplo brutal desse princípio, cara? Peter Lynch, investidor lendário, liderou um dos fundos de investimento mais lucrativos do mundo entre 1977 e 1990, o Fidelity. Ele entregou retornos da ordem de 29% ao ano. Isso é um resultado absurdo. Mas a maioria dos investidores, acredita se quiser, perdeu dinheiro investindo no fundo dele. Simplesmente porque não tinham a disciplina emocional para confiar na estratégia. O que eles faziam? Quando o mercado caía, o investidor tirava dinheiro. Quando subia, o investidor colocava dinheiro. É a fórmula mágica do fracasso. Princípio número 2. O famoso Smart Money revela suas intenções na abertura e no fechamento do mercado. Linda Bradford defendia que a primeira e a última hora do mercado eram as mais importantes do dia inteiro. Porque definiam a trajetória do mercado. Em outras palavras, eram indicadores super importantes que revelavam a jogada do Smart Money. Ou seja, dos investidores institucionais, dos bilionários, dos fundos americanos, europeus, do mundo inteiro. Para ela, a primeira hora do dia estabelecia a tendência das próximas horas e servia para indicar se a Linda deveria ter uma postura mais conservadora ou se ela deveria ser extremamente agressiva. A última hora do dia, por sua vez, indicava quais cartas o Smart Money tinha na mão. E servia para confirmar ou não as pistas que a primeira hora do dia tinham revelado. Princípio número 3. A educação tradicional não é um requisito para o sucesso no trade, graças à teoria do caos. Linda advogava que ter um diploma não era um requisito para o sucesso. E, inclusive, alguns dos maiores traders que ela conhecia na história não tinham nenhuma educação formal. E, para ela, isso acontecia graças à teoria do caos. A premissa é a seguinte. Quanto mais tempo se passa, mais o mercado se torna imprevisível. Isso faz sentido. Porque as possibilidades de diferentes cenários vão se multiplicando, multiplicando, vão se multiplicando cada vez mais até se tornarem infinitas. É aquela história do efeito borboleta, no qual o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um tornado no outro lado do mundo. Essa mesma lógica do filme que a Linda se refere nos mercados. Qualquer mudança mínima do protagonismo sobre o passado acaba alterando brutalmente a realidade no futuro. Por quê? Reforçando. Quanto maior o período de tempo, em anos, em anos e anos, maior é o número de variáveis, maior é o impacto de cada variável e mais imprevisível o mercado fica. Portanto, o único cenário previsível é o cenário de curto prazo. E o investidor com diploma é ensinado a tentar prever o médio e o longo prazo com teorias macroeconômicas, fórmulas matemáticas complexas, o que não faz o menor sentido segundo a teoria do caos. A consequência prática desses princípios foi estratosférica. Linda estava no mercado financeiro global, ultra competitivo e mesmo assim conseguiu figurar entre os 300 melhores fundos, dentre mais de 4.500 concorrentes analisados pela Berkeley Hedge. Na verdade, o fundo da Linda emplacou o 17º lugar, mesmo numa janela de tempo de 5 anos consecutivos. A concorrência, cara, foi simplesmente massacrada. Lawrence, mas qual é a bendita estratégia que a Linda Bradford usou então? Como ela vai além desses princípios e realiza esses trades na prática? O setup que a Linda utiliza é muito simples. É com base no indicador MACD, que é bem popular entre os traders. Talvez você já possa até conhecer. Mas olha só, se você acha que isso aqui é uma estratégiazinha normal, pode sair desse vídeo. O que você vai ver aqui, você nunca viu antes. A maneira que a Linda reconfigurou o MACD em 7 passos vai te mostrar como ela conseguia identificar os movimentos corretos do mercado e principalmente extrair lucro dele. Hum, então bora lá, cara. Regaça tuas mangas que eu vou te mostrar como a Linda utilizava o MACD modificado. Vem comigo. A primeira coisa que tu vai fazer é vir no teu gráfico e inserir o indicador MACD. Esse cara aqui. Vou inserir aqui também duas médias móveis exponenciais para te mostrar também como o MACD de maneira clássica foi construído e como ele se desenvolve. A média mais longa é de 26 períodos e a média mais curta é de 12. O MACD, que é essa linha laranja, nada mais é do que a diferença entre essas duas médias. A diferença entre a média mais longa e a mais curta. Repara que quando a média mais longa está por cima, o MACD está caindo, indicando então que o ativo está em tendência de queda. E quando a média mais longa está por baixo da média mais curta, o MACD está subindo, indicando portanto uma tendência de alta. Quando acontece o cruzamento dessa linha azul, que é a média móvel exponencial de 9 do MACD, nós temos o indicativo de que o ativo está saindo de uma tendência de alta e entrando numa tendência de queda. Assim como quando a linha azul, que é a média móvel de 9 exponencial, cruzar para cima do MACD, nós temos o início de uma tendência de alta. É isso que basicamente Gerald Apple, o criador desse indicador, tentou identificar ao desenvolver ele. De outra maneira, a gente consegue ver isso através do MACD histograma, que nada mais é do que a mesma representatividade das linhas, porém em barras. Repara que quando a linha azul cruza a linha do MACD, a laranja, nós temos o MACD histograma passando para cima da linha do zero. E aqui seria um ponto de compra, já que pelo indicador, a sugestão que o mercado estaria saindo de uma tendência de baixa e entrando numa tendência de alta. A venda, por sua vez, se daria assim que o MACD histograma passasse para baixo da linha do zero. Está vendo que tem uma linha do zero aqui? Acima da linha do zero, tendência de alta, compra abaixo da linha do zero, tendência de baixa. Portanto, eu devo sair da posição. Posição iniciada aqui, vamos ver até onde ela vai evoluir. MACD passou para baixo da linha do zero, aqui então fecha-se a posição. Nesse exemplo, teria um ganho aqui de quase 30%. Porém, devo dizer que os resultados do MACD histograma dessa maneira clássica são mais ou menos interessantes, dá para melhorar e muito. E a minha opinião é que Linda percebeu isso e por isso ela foi fazer os ajustes. Ela recalibrou esse indicador para melhorar os resultados que ele já propunha. Olha a calibragem que a Linda fez. Para a média mais curta, ela tirou a de 12 e inseriu de 3, bem mais curta. Já a média mais longa, ela também curtou bastante, saindo de 26 períodos para 10. Inclusive, foi por esse motivo que ela chamou o sistema de 310, ou 310. Já a média móvel exponencial do MACD, ela tirou de 9 e subiu para 16. E também ela substituiu as médias exponenciais por médias aritméticas. Está aqui o calibre do MACD pela Linda. Ponto importante também, ela não utiliza o histograma, então a gente pode desmarcar porque não vai ser útil para nós. E vou tirar também as médias para a gente não precisar olhar para o indicador que nós não precisamos. Temos aqui então uma parte do sistema Linda, porque antes de eu te mostrar o que ela fazia aqui no MACD, é necessário tu entender o que ela fazia ao olhar para os preços. Primeiro ela olhava para os preços, primeiro ela entendia se os preços estavam revertendo e depois ela utilizava o MACD para confirmar isso. Então primeiro a gente vai passar pelos preços e entender o que ela via. Aliás, um parênteses, considero muito inteligente nós utilizarmos os preços como primeira instância e depois nós irmos olhando os indicadores para confirmar aquilo que a gente está vendo no movimento dos preços. Os preços mandam. Olha o que ela via aqui, cara. Primeiro, ela buscava ativos que estavam em tendência. Esse é o primeiro ponto, porque o objetivo dela era buscar reversões, mas reversões claras. E para isso, primeiramente, ela precisava de uma tendência clara. Repara nesse ativo que está dentro de uma tendência de alta. Até aqui, nada a ser feito. O que a Linda se concentrava é nesses momentos em que a tendência acelerava, em que a tendência simplesmente parava de subir pouco e subia muito, inclinando muito. Ou seja, ela entendia um momento em que os preços estavam muito fortes, mas talvez fortes além da conta, a ponto de estarem exagerados. Nesse caso aqui, um exagero altista. Então ela observava esse movimento de alta e caso o mercado não corrigisse, mas porrasse de maneira contrária àquele movimento de alta, é ali que as antenas dela ligavam. Porque este movimento B era um movimento que não tem características de correção. Correções são candles pequenos, fracos. Quando ela via um movimento muito mais forte do que uma tendência, já estava acontecendo juntamente com um movimento muito forte, contrário à tendência, isso fazia com que ela entendesse cara, pode estar acontecendo uma reversão aqui. Posteriormente, um novo sinal que ela queria ver é um movimento de pullback fraco. Repare que o mercado não passa a ideia de retomada de tendência. O mercado está produzindo candles fracos. Inclusive, os candles de alta produzido aqui nessa aparente tendência de alta é mais fraco do que estes dois candles aqui. Ou seja, o mercado está sinalizando que houve aqui um climax. Essa é uma palavra muito importante. O mercado exagera na tendência e a partir dali nós temos uma possível reversão e isso se corrobora com esses candles fortes e com um pullback fraco. Este é o argumento de que nós poderemos ver uma reversão através do movimento dos preços. Estamos falando aqui por enquanto só de preços. Presta bem atenção. Este aqui é o sistema anti da linha. Há não tanto tempo nós tivemos esse movimento de clímax no Bitcoin. Olha como fica bastante evidenciado. Cara, tinha aqui uma tendência de alta, os preços estavam subindo normalmente. Aí os preços começam a subir de uma maneira mais forte. Olha a amplitude dos candles como já começa a aumentar. Olha como a gente já começa a ver uma euforia aqui. Bitcoin segue subindo e os candles continuam se movimentando ainda mais fortes, com mais amplitude. Cara, está tudo mostrando que isso aqui é um clímax muito forte, que está acontecendo um exagero. E é aqui que a linda começa a botar os olhos assim com o binóculo, porque pode acontecer uma coisa boa. Ela vai aguardar o quê? A confirmação através de um movimento forte contrário. Olha o tamanho dessa barra, cara. Tu acha que essa barra aqui tem características de correção? Tu acha que essa barra aqui está corrigindo essa tendência? Ou muito provavelmente nós estamos vendo aqui uma exaustão. Esse é o ponto chave. Observado isso, aí ela vai entender e tentar buscar pelo MSCD uma reversão de tendência. Nesse post que a linda fez, olha só, fica ainda mais claro, cara. Nós tivemos aqui um movimento de queda e repara que foi um movimento de exaustão, foi forte. E ela é bem old school mesmo, né? Ela não utiliza gráfico de candles, utiliza gráfico de barras, mas dá na mesma. Ela observou um movimento forte de queda. Nós tivemos o clímax através deste movimento aqui que foi agressivo, não tem característica de correção. E a partir do pullback, a partir do movimento que o mercado está mostrando que ele não está afim de cair, é o momento em que a linda olhava aí sim o MACD. Ela até calibra aqui, 3.10. Como que nós vamos buscar entrada agora? Que a gente já sabe o que precisa acontecer nos preços. O que que a gente vai precisar ver no MACD para confirmar a entrada e nós podermos então buscar uma operação de reversão? Vamos lá, cara. Bom, primeiro, essa aqui é a média de 16 períodos, tá vendo? A média é mais longa, ela é mais lenta, então fica fácil de entender. Essa aqui é a média de 16 e essa linha mais rápida aqui é o MACD de 3 e 10 períodos. O que a gente vai querer observar aqui é, primeiro, estou querendo buscar uma compra, uma reversão de baixa para alta. Então eu quero que a linha de 16 períodos, que essa aqui, esteja apontada favoravelmente à minha operação. Se eu estou buscando uma compra, eu quero que essa linha esteja apontada para cima. Esse é o primeiro critério do MACD. Posteriormente, eu quero que o MACD cruze para cima a linha de 16, esse é o segundo ponto. Depois, venha cruzar para baixo e tenha essa divergência em que linha de 16 períodos para um lado, linha do MACD para o outro. E nós vamos aguardar que o MACD aponte para cima, mostrando então que o mercado está disposto a subir e reverter a tendência. Na ponta da queda, nós temos o efeito análogo. Nós vamos querer um clímax autista, seguido de um movimento forte contrário, que não passa a ideia de correção. Um pullback fraco, que também não passa a ideia de retomada, que é um dos pequenos não favoráveis à tendência. E eu vou querer o quê? Que a linha de 16 períodos esteja apontada para baixo, já que eu estou pensando numa venda. E aí, eu quero que o MACD cruze para baixo, a linha de 16 cruze para cima e incline para baixo novamente, mostrando então que os preços estão dispostos a voltar a cair. E agora, como tu pode utilizar essa estratégia? Bom, vamos lá. Tem o NVIDIA na minha tela gráfico diário, uma das ações mais faladas do momento, está todo mundo acreditando só em alta, alta infinita nela. E é aí que a gente precisa ficar de olho. Olha o que está pegando aqui, cara. NVIDIA acelerou, nós tivemos um movimento muito forte baixista, olha como o ativo já produz a inclinação para baixo da linha de 16 períodos e nós temos o primeiro cruzamento. O que a gente vai aguardar? O segundo cruzamento. Então, por enquanto, eu não faço nada, não faço nada. Nós temos aqui um cruzamento altista e agora eu quero que a linha venha para baixo. Repara que isso acontece aqui, porém, no que é no seguinte, nós não temos a mínima perdida e esse é um critério que eu considero muito interessante e muito importante. Então, não tem entrada. Vou aguardar o MACD passar para baixo novamente, que acontece aqui. Aqui nós temos uma entrada possível NVIDIA. Aqui ela está sinalizando queda a partir da metodologia da Linda. Lorenz, e agora? Onde é que eu entro e onde é que eu stopo? Esse é um grande ponto que a Linda não diz. Ela não fala sobre pontos de entrada, ponto de stop e ponto de alvo. Afinal de contas, esse é o ouro dela. Mas, se eu tivesse que opinar, eu diria que nós entraríamos na perda mínima dessa barra com stop acima da máxima do último topo. Ou do último fundo, se eu estiver falando de uma reversão de alto. Nesse caso, uma reversão para baixo, então o último topo. Por quê? Porque se o mercado superasse o último topo, nós não vamos mais ter uma tendência de queda e aí a gente tem que sair da cooperação. E se tratando do alvo, um sistema seguidor de tendência, cara, o mais inteligente na minha percepção é ficar o máximo de tempo possível dentro da tendência, com alvos longos. Repara que aqui a NVIDIA começou a se movimentar para baixo e a gente já está vendo uma queda. Mas, ao que tudo indica, essa queda acabou de começar. Bom, tu deve ter percebido que não é um sistema 100% mecânico. Existe ali uma subjetividade no que é o clímax, do que é o movimento contrário. E para a Linda deu muito certo porque ela já tem o entendimento, ela já faz isso há anos. Se tu for fazer algo parecido com isso, se tu teve a inspiração de entender que pô, isso aqui é para mim, Lourdes. Cara, testa antes, faz os teus testes, averiga os números, entende os movimentos corretamente e depois sim, devagarinho, tu começa a operar. Colocar todas as tuas emoções que não é emocionado aqui, cara, dificilmente vai dar certo. E não por acaso, a vovó de Wall Street foi proibida pela família de operar no mercado. A senhorinha, cara, não brinca em serviço. Diz a família dela que ela não tem mais idade para isso. Mas não sei não, hein? Acho que de vez em quando ela ainda deve operar escondido. Eu mesmo já vi ela falando sobre o uso de outro indicador para operar, o estocástico. Um indicador, inclusive, que eu gosto muito, tenho dentro do meu operacional. Eu vou deixar, inclusive, cara, aqui ao lado, uma aula sobre ele. É praticamente uma masterclass sobre o assunto. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.